Nós não estamos aqui pregando ódio, nós não estamos aqui pregando a guerra, muito pelo contrário. Nós estamos aqui pregando a paz e querendo, acima de tudo, o que nós damos todos os dias aqui nesse fórum, que é a nossa colaboração como advogados que somos indispensáveis à administração da justiça. E nós passamos o dia todo respeitando juízes, promotores, juízas, promotores, delegados, delegadas, desembargadores, procuradores, e o que nós estamos exigindo aqui, colegas, e não podemos abrir mão, doutor Paulo, senhor que presta relevantes serviços aí em defesa das prerrogativas através da ordem dos advogados, é que as nossas prerrogativas não sejam desrespeitadas.